Na Confraria Tech Leaders, líderes de TI da Baixada Santista se reúnem para compartilhar conhecimentos e impulsionar a inovação. Junte-se a eles e esteja à frente das tendências tecnológicas na região. O que três amigos que atuam há mais de 20 anos no setor de tecnologia e que moram em Santos, no litoral de São Paulo, poderiam fazer juntos para agregar outros profissionais do segmento e para fomentar o setor? Uma confraria, tudo sem fins lucrativos, com objetivos definidos e propostas específicas. O nosso objetivo era criar um grupo de executivos de tecnologia daqui da região e trocar experiências falando de tecnologia, de inovação, do que pode ser aplicado, trocar eventos, falar de projetos de tecnologia e isso é muito importante para a região. A gente começou a criar esses encontros mensais, então uma vez por mês a gente começa a se encontrar em alguns restaurantes da região, para fomentar ainda mais o nosso network ali, o nosso bate-papo e trazer nessas conversas aí o valor que a gente quer para a confraria, tanto na base de tecnologia como também na base de ação social. Instituições carentes da Baixada Santista recebem ajuda dos membros em uma ação social que atua em vários setores. Que é justamente ajudar as entidades carentes da região e apoiá-las através de doações em cima do que eles estejam necessitando. E essa rede de contatos proporciona, além do fomento da tecnologia e da conexão entre profissionais que atuam na mesma área, uma troca constante de ideias, de projetos. Isso faz toda a diferença aqui para a região. Tanto de todas as áreas de tecnologia, tanto da área de infraestrutura, sistemas, desenvolvimento, parte de internet artificial, parte de segurança de informação, já tivemos eventos com N players justamente para isso. Trazer uma visão melhor para o executivo de TI poder aplicar dentro da sua empresa. Não só ficamos ali no nosso bate-papo, na nossa conversa, mas a gente traz também empresas e profissionais, aqui geralmente de São Paulo, mas de todo o Brasil, para vir aqui para Santos, para vir aqui ao nosso encontro e trazer alguns temas bem importantes aqui na área de tecnologia. Transformações que devolvem para a sociedade profissionais melhores e pessoas mais conscientes. O último item agora é a confraria estar em franco crescimento. Hoje a gente já tem quase todos os executivos aqui de tecnologia da Baixada Santista. Temos também pretensões de crescimento. Em breve, grandes novidades por aí.